Karen exige sua refeição de graça, mas recebe um retorno imediato do karma. Essa história é sobre minha mãe, sim, ela tem um jeito bem difícil de lidar, e infelizmente tive que conviver com isso a maior parte da minha vida, isso aconteceu quando eu era adolescente, por volta dos 15 anos. Fomos jantar em um pequeno restaurante local que oferecia buffet à vontade, vale mencionar que minha mãe tem cabelos longos, grossos e cacheados, e ela nunca os prende, isso é importante para o que vem a seguir. Pegamos nossa comida e sentamos para comer, e tudo estava indo bem, fiquei surpreso com o comportamento da minha mãe, normalmente ela já teria encontrado algo para reclamar, e então aconteceu, ela olhou para o prato e exclamou, meu Deus, olha isso, tem um cabelo na minha comida, eu disse sabendo exatamente o que ela estava fazendo, mãe, esse é o seu cabelo, ah não, esse não é meu cabelo, ela falava de uma maneira exagerada e estava começando a ficar mais alta chamando a atenção dos outros clientes, ela continuou a fazer escândalos chamando mais atenção para ela e por consequência essa atenção é para mim também, eu queria desaparecer na minha cadeira de tanta vergonha, não demorou muito e a garçonete se aproximou para ver qual era o problema, está tudo bem por aqui, qual é o problema, tem um cabelo na minha comida, tá bom, minha mãe disse ficando furiosa com a indiferença da garçonete, e então, o que vai fazer sobre isso, merecemos ter nossas refeições de graça, isso é um péssimo atendimento ao cliente, garçonete respondeu com um sorriso sarcástico, sinto muito que não tenha gostado da nossa comida, gostaria de falar com o chefe? Mãe se achando vitoriosa, sim, eu gostaria, eu estava confuso sem entender porque a garçonete não parecia se importar, mesmo sabendo que minha mãe estava mentindo, mas logo ficou claro, alguns minutos depois um homem saiu dos fundos do restaurante e veio direto a nossa mesa, a expressão da minha mãe mudou imediatamente, ela ficou pálida e boca aberta, o chefe era careca, não era um cara calvo, ele era completamente careca, a ponto de você ver seu reflexo em seu couro cabeludo brilhante, olá tudo bem, qual parece ser o problema? Bem, tenho cabelo na minha comida, o chefe respondeu sorrindo, sinto muito ouvir isso senhora, mas a menos que eu tenha milagrosamente crescido uma cabeça cheia de cabelos no caminho até a sua mesa, você pode ver que sou completamente careca, e como sou o único chefe trabalhando esta noite, certamente esse não é meu cabelo. Mãe ficou em silêncio, isso é tudo por agora, preciso voltar ao trabalho, sem esperar uma resposta ele virou e voltou para a cozinha, antes de ele sair fiz um gesto de desculpas, eu sabia que era melhor não dizer nada a minha mãe depois disso, jogar seu erro na cara dela seria uma má ideia, mas eu fiquei sorrindo pelo resto da noite. Próximo relato. Karen deixa seu telefone cair no poço do elevador. Trabalho para uma empresa que presta serviços em elevadores, isso inclui atender chamadas dos nossos clientes, bem como responder aos telefones de emergência dentro dos elevadores caso alguém fique preso. 95% das vezes que recebemos uma chamada de dentro de um elevador são apenas crianças ou alguém que apertou o botão por acidente, e em 4% das vezes temos realmente alguém preso. Meu telefone toca, então dou uma olhada para ver em qual idioma preciso atender e vejo que a chamada é de dentro de um elevador, atendo pensando que é mais uma ligação de trote, encontro um endereço no meu sistema e me preparo para dizer. Alô, tem alguém aí? Por cerca de 30 segundos e depois voltar a jogar Stardew Valley no meu celular, mas não hoje, hoje a Karen tinha outros planos. Rapidamente faço a saudação padrão e para minha surpresa, há realmente alguém do outro lado da linha. Oi, preciso falar com o gerente ou algo assim? Sim, ela realmente disse ou algo assim com entonação de dúvida. Há tanta coisa absurda nessa única pergunta que fico quase sem palavras. Vamos destrinchar os absurdos. Ponto absurdo 1. Ela está usando um telefone de emergência do elevador e desperdiçando o tempo da linha de emergência para fazer uma reclamação. Eu sei que disse que estava jogando Stardew Valley, mas você está ouvindo isso? Não me julgue. Ponto absurdo 2. A pergunta dela não faz sentido. Ela quer falar com o meu gerente? Temos milhares de funcionários e dezenas de escritórios. Ela quer falar com o representante da conta do prédio dela? Com o supervisor do técnico responsável pelo prédio dela? Ela quer o gerente da filial local? É sobre uma fatura? Não sei o que a Karen quer e tenho certeza que esqueci meu Nintendo Switch em casa. Então não pode ser isso. Ponto absurdo 3. Não podemos fornecer ou compartilhar nenhuma informação com quem não faz parte da administração do prédio. De fato, quem não é da administração nem deveria saber o nosso número de telefone. Na época, eu não sabia, mas a Karen já havia sido informada disso pela administração do prédio e não sabe o nosso número, razão pela qual está ligando do telefone de emergência. Posso perguntar sobre o que se trata? Não, me passe para um gerente. Bem Karen, o problema é que temos centenas de gerentes que gerenciam diferentes coisas. Preciso saber com que tipo de problema você está lidando para saber a qual gerente encaminhá-la. Hum, o gerente responsável pelos elevadores? Nesse momento meus alarmes internos estão disparando e começo a acessar o histórico do prédio. Algo está estranho e é o odor demasiadamente familiar das incoerências da Karen. Por favor, aguarde enquanto busco o gerente dos elevadores. Coloco a Karen em espera para irritá-la um pouco antes de fazê-la sentir-se tola. Oi Karen, obrigado por esperar, antes de transferir você para o gerente dos elevadores. Só preciso confirmar, você nos ligou esta manhã pedindo que um técnico fosse resgatar um telefone que caiu na fenda abaixo da porta do elevador no nono andar? Não. Ela sabe que foi pega no flagra. E naquela ocasião, você foi orientada a entrar em contato com a administração do prédio visto que não podemos enviar um técnico a menos que a administração do prédio solicite ou tenhamos alguém preso em um elevador? Não. Ela sabe o que vem a seguir. E depois disso você ligou novamente fingindo estar presa no elevador com um bebê, tentando contornar a administração do prédio e nos fazer enviar um técnico ao local? Começo a ouvir sua voz embargar. Eu estava presa no elevador e não havia ventilação, e meu bebê estava ficando muito quente, e eu precisava levá-lo ao médico. Entendo. Você tentou ligar para o 190 enquanto estava presa? Não, porque eu dei. Ela estava prestes a dizer que deixou cair no elevador, e percebeu que estava prestes a ser pega em uma mentira. Eu estava sem batera. Por favor aguarde. Coloco-a no mudo, vou ao banheiro e volto. Olá Karen, obrigado por esperar. Não obtive nenhuma resposta. Olá Karen, você ainda está aí? Estou aqui. Ótimo, estava preocupado que tivesse te perdido. Agora, quando o técnico chegou ele verificou que o elevador estava funcionando e o diagnóstico não mostrou erros. Na verdade, nos 35 minutos entre a sua chamada e a chegada do técnico elevador foi usado oito vezes e não há registro de alguém ter ficado preso. Sim, foi o que ele disse, mas ele não estava lá, fiquei presa por mais de uma hora com meu bebê que estava com febre. Por favor aguarde. Como meu sanduíche de salada de frango, amo minha vida. Olá Karen, obrigado por esperar. Só preciso confirmar. Quando o nosso técnico chegou para liberá-la do elevador, você estava esperando no saguão e exigiu que ele recuperasse seu telefone do poço do elevador? Sim. E quando ele lhe disse para entrar em contato com a administração do prédio para aprovar a taxa de 900 dólares para a recuperação no poço do elevador, você começou a gritar com ele para recuperar seu telefone imediatamente ou você o faria ser demitido? Bem, eu não estava gritando. E quando isso aconteceu, quem estava cuidando do bebê? Que bebê? Aquele com quem você estava presa no elevador e que estava com febre? Ah, ela estava no andar de cima, eu a coloquei no berço. Então, você deixou um bebê sozinho para poder gritar com o técnico? Você está me dizendo como ser mãe do meu. Eu a interrompi. Por favor aguarde. Cuido das minhas Blueberries no Stardew Valley. Ok Karen, o que estou fazendo agora é colocando uma observação no sistema para que seu telefone seja recuperado gratuitamente do poço do elevador. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. De nada. Vamos recuperá-lo para você no próximo dia de manutenção programada, que será dentro das próximas 3 a 6 semanas. 3 a 6 semanas? Não podem enviar alguém hoje? Claro, mas primeiro você precisa entrar em contato com a administração do prédio para nos ligar e aprovar a taxa de 900 dólares de recuperação do poço do elevador, além da multa de 500 dólares por simular uma emergência que você receberá do proprietário. Karen desligou antes que eu pudesse transferi-la para o gerente dos elevadores. Mais tarde conversei com a administração do prédio que estava furiosa. Karen havia falado originalmente com ele sobre o telefone, mas ela se recusou a ser cobrada por ele. Então a administração se recusou a fazer a chamada. O bebê dela não estava doente. Na verdade nem existia, a menos que o bebê dela sejam 4 gatos. Espero que ela não fique muito surpresa em 3 a 6 semanas quando receber os cacos do seu telefone de volta. Próximo relato. Karen fica com ciúmes do próprio filho e estraga a obra dele. No meu aniversário de 12 anos fui a um lugar de arte na Califórnia para pintar o gato de Cheshire de Alice no País das Maravilhas. Esse lugar costuma servir álcool durante as sessões, mas existe uma sala para famílias nos fundos, para aulas com pessoas menores de 21 anos. Chego ao lugar e a recepcionista nos leva à sala familiar onde a sessão acontecerá. A sessão inteira é para famílias, sem divisão de classes aqui. Escolho uma tela e me sento ao lado da minha mãe que também vai pintar. A tela já tem um leve esboço do gato de Cheshire, esperamos alguns minutos já que chegamos cedo, e entram Karen e seu filho, não lembro a idade dele, provavelmente entre 8 e 10 anos. O garoto está feliz agora, mas infelizmente isso vai mudar em cerca de 3 horas. Eles se sentam à nossa frente, mas alguns minutos passam, todos chegam e a aula começa, a instrutora nos fala sobre as tintas. Destacando que a tinta preta é irreversível, isso é importante. A instrutora nos diz para pintar o fundo primeiro e manter a área interna do esboço livre de tinta até mais tarde, começo a pintar o fundo que é vermelho embaixo, desbotando para amarelo em cima. Karen começa a pintar o gato primeiro. O garoto começa a pintar o fundo conforme instruído, mas Karen insiste que ele faça igual a ela e pega o pincel dele. A instrutora ouve Karen gritando e se aproxima. A conversa é assim. Instrutora. Está tudo bem aqui? Sim, tudo está bem. Ele apenas não está me ouvindo. Eu não me intrometi, mas fiquei observando. Karen disse-me olhando feio. O que você está olhando? Cuide da sua vida. Eu tenho problemas sociais e não lido bem com essas situações. Desculpe, senhora. Por favor, se acalme. Não há certo ou errado na pintura. Cada um faz de um jeito. Devolve o pincel do seu filho. O garoto disse-me obrigado. Ele não vai pegar o pincel de novo, não. Ele está de castigo até aprender a me ouvir. Sinto muito. Mas se continuar assim você terá que sair. Está atrapalhando os outros pintores. Tudo bem. Provavelmente pensando no dinheiro gasto ela decide devolver o pincel ao garoto. Uma hora se passa e alguns já terminaram o fundo. Karen terminou o gato também. A instrutora nos diz como pintar o gato. Primeiro a cor. Depois o contorno preto. Começamos e o garoto escolhe cores perfeitas. Enquanto Karen escolhe cores que não combinam. Não que esteja errado. Mas fica estranho. Karen fica claramente com ciúmes da habilidade do filho. Mais meia hora se passa e quase todos terminam a pintura. A instrutora nos instrui sobre o contorno preto que deve ser feito com precisão. O garoto está fazendo. Mas Karen não aguenta mais. Grita e rabisca o trabalho do filho com tinta preta estragando tudo. Todos ficam chocados e a instrutora fica furiosa. Dois alunos têm que intervir. Karen ainda tem a cara de pau de abraçar o garoto e dizer. Sinto muito que ela esteja sendo tão cruel no seu aniversário. Mas ainda não acabou. O garoto grita. Não. Você é quem está estragando meu aniversário. Todos ficam em silêncio. Parece cena de filme. O garoto começa a chorar e a instrutora dá a ele uma tela extra. E o ajuda pelo resto da aula. Meu Deus. Eu era apenas um espectador com pouca interação. Mas essa experiência foi péssima. Se o garoto se estiver unindo isso, te desejo o melhor. E Karen, se estiver ouvindo isso, vai catar coquinho. Próximo relato. Karen quer pizza grátis para sempre. E acaba sendo banida em vez disso. Sou gerente de uma grande franquia de pizzaria que cobra um pouco mais do que a concorrência. Mas oferece um produto que muitos consideram superior. Sempre tentamos acreditar no cliente e deixá-lo satisfeito caso algo esteja errado. Temos uma base fiel de clientes regulares e também muito negócio dos turistas dos hotéis próximos. É sexta-feira à noite. Karen faz um pedido simples de pizza de pepperoni e jalapeno. O entregador leva. Trinta minutos depois sou chamado para falar com uma cliente irritada ao telefone. É o gerente? Estive esperando por mais de meia hora. Impossível, mas ok. Lamento muito, senhora. Qual parece ser o problema? Estou no hotel e o seu entregador foi muito rude. Além da minha pizza estar queimada. Lamento ouvir que a pizza não estava de acordo com nossos padrões de qualidade. Posso fazer outra e enviá-la? Não, não se incomode. Você já estragou o jantar dos meus filhos e eles estão chorando agora. Quero um voucher. Alerta vermelho. Ok, senhora. Vou anotar o seu número e na próxima vez que pedir será grátis. Sinto muito novamente. Tenha uma boa noite. A Karen responde. Tanto faz. E desliga. Eu anoto o número e penso que é o fim disso. Chega sábado à noite e uma funcionária vem na minha direção segurança o telefone. Tem uma senhora no telefone querendo falar com um gerente. Olá, obrigado por esperar. Sou o gerente. Vocês são todos retardados? Quanto tempo demora para atender o telefone? Desculpe, o quê? Você só ficou esperando um momento enquanto minha funcionária me chamava. Não me diga quanto tempo estive esperando. Eu sei quanto tempo estive esperando. Já estou irritado internamente. Lamento, senhora. Como posso ajudar? Minha pizza está queimada. E vocês têm um entregador mais mal educado. Ele praticamente jogou a pizza na minha cara. Um clique de reconhecimento. Já lidei com essa senhora antes. Lamento ouvir isso. Vou falar com o entregador. Posso fazer uma nova pizza para substituir a que você disse estar queimada? Não, quero um voucher. Ok, senhora. Para garantir que nossos padrões de qualidade sejam cumpridos, posso enviar um entregador para pegar a pizza queimada para que eu possa conversar com minha equipe sobre isso? Não, nós a comemos. Vocês comeram a pizza queimada? Sim, estávamos famintos e não podíamos esperar por outra, então me dê logo o voucher. Pela pizza que vocês comeram? Estava queimada. Quero falar com o gerente. Eu sou o gerente. Quero falar com o seu gerente. Você está sendo muito rude e desrespeitoso. É porque sou negra, não é? Seu rá. Senhora, primeiro, pare de xingar, segundo, eu não tenho ideia de como você é ou quem você é, mas... Karen me interrompe. Isso mesmo, você não sabe quem sou, mas vai descobrir. Ela desliga antes que eu possa dizer mais alguma coisa. Como ela foi exagerada, avisei meu DM sobre uma possível reclamação sobre meu comportamento e o que realmente aconteceu. Assim que desligo ouço gritos no saguão. Cadê aquele gerente de merda? Eu apareço e vejo uma mulher corpulenta vestida com cores berrantes. Posso ajudar? Já estou farto dessa mulher porque sei quem é. Vai dizer alguma coisa agora? Quero meu reembolso pela pizza queimada e quero o dinheiro do combustível por ter vindo até aqui. Você não pagou pela pizza, ela era grátis. E não reembolsamos gasolina por dirigir até a loja. Você acha isso engraçado? Vai me dar meu dinheiro ou vai ter problema aqui? Estou 100% farto disso. Saia, senhora. O que você disse? Saia da loja. Você não pode me mandar embora, isso é um lugar público. Não, senhora. É um negócio particular e você não é mais bem-vinda. Estou me recusando a atendê-la. Saia agora ou serei obrigado a chamar a polícia. Vai se ferrar, vai se ferrar. Ela continua gritando isso até a polícia chegar. Tive que ouvir vários xingamentos por cerca de 5 minutos. Um polícia se aproxima e me pergunta. Você quer que ela seja retirada? Sim, ela não é mais bem-vinda aqui. A polícia em nossa cidade é bem tranquila conosco pois damos descontos especiais e ocasionalmente doamos pizzas para a delegacia. Policial disse bem audível na entrada principal. Ok, você está sendo retirada. Não vem aqui, não fique no estacionamento ou será presa. Isso vale para todas as lojas da sapetissaria, não apenas esta. A expressão derrotada no rosto dela quando ele disse isso quase compensou todo o transtorno. Não é o final mais épico eu sei, mas o que se pode fazer? Próximo relato. Cara intrometida quer que seus filhos brinquem no meu quintal. Tenho 29 anos e não tenho filhos, mas minha irmã mais nova de 16 anos mora comigo há cerca de 10 anos, e ainda temos um trampolim no nosso quintal de quando ela era mais nova. A vizinha à minha esquerda tem 4 filhos e se mudou há um ano. Duas semanas atrás nossa cidade começou a ter um tempo realmente bom, então as crianças estavam sempre brincando lá fora, sem problemas. Um dia eles perguntaram se poderiam usar o trampolim, então eu disse que sim. Mas só por um tempo porque esperava amigos para um encontro. Às 19 horas peço que vão para casa porque meus 5 amigos já chegaram e nós íamos beber. Começa o choro, eles saem do quintal chateados. Mas sinceramente, isso não é problema meu já que estavam lá por 3 horas. A mãe deles aparece na janela do quarto e pergunta se eles podem ficar no quintal por mais tempo. O quê? Não sou o babá deles. Ela parece chateada mas deixa pra lá. Na semana passada cheguei em casa depois de algumas compras e para minha surpresa, encontrei os 4 filhos dela no quintal, além de um primo mais novo deles. Peço para saírem. Digo que não podem entrar no meu quintal sem minha permissão e ainda por cima sem pedir. Eles se recusam a sair, então chamo a mãe deles e peço que os retire do quintal. Ela diz. Deixa eles brincarem um pouco, você nem usa isso. Mas ainda assim, não é o quintal dela certo? Acabamos discutindo. Eles vão embora. Ela está furiosa gritando que estou sendo injusta e que deveria deixá-los entrar. Digo para não perguntar novamente porque a resposta será não. No dia seguinte acontece a mesma coisa. Os 4 filhos mais o primo esperam eu sair e vão direto para o quintal. Então acordei hoje pela manhã. Coloquei um cadeado no trampolim para evitar que o abrissem. Por que sou assim? E é sábado meu dia de folga e eu queria descansar. Mas não. Minha vizinha decide que às 9 horas da manhã seus filhos vão sair de casa com barrinhas de cereal e uma garrafa de água, indo direto para o meu quintal. Os ouço da minha janela e peço para saírem. Quando dê isso, a Karen já está tentando escalar a cerca entre nossos quintais. Gritando que eu costumava deixá-los usar e que vai chamar a polícia por eu ter agredido suas crianças. Ótimo, faça isso. Com certeza mostrarei as imagens da minha câmera de segurança, que por coincidência, também tem imagens do marido dela tentando abrir o cadeado para que os filhos brinquem no trampolim. Resumindo, a Karen intrometida manda seus filhos para o meu quintal repetidamente mesmo depois de ser instruída a não fazê-lo. Chama a polícia me acusando de assédio e de agredir suas crianças. E acaba tendo seu próprio marido preso por furto e dano criminal. Bem feito. Edição. Algumas pessoas perguntaram se eu poderia vender o trampolim para a vizinha. Ela tem um quintal em forma de V e é o menor da rua. O trampolim tem 4 metros e não caberia lá. Além disso, quando ela se mudou dei várias coisas antigas da minha irmã para ela, mas mal interagi desde então. Edição 2. Decidi que não vale a pena o estresse. Há 10 minutos peguei uma faca e cortei a parte do trampolim onde se pula. Meu irmão virá na terça-feira para me ajudar a desmontá-lo e o levaremos ao centro de reciclagem local. Próximo relato. Karen Exigente afirma que tem conexões com meu pai. Eu trabalhava em uma loja local, propriedade do meu pai e eu costumava ajudar às vezes. Normalmente a loja estava movimentada, mas não superlotada. Nunca tive um cliente com uma atitude tão arrogante quanto essa mulher. A filha da Karen estava sendo puxado pela Karen, claramente não querendo estar ali. A conversa se deu assim. Com licença. Sim, senhora? Minha filha está desidratada e com muita dor. Claramente não era o caso já que a menina parecia bem. Certo, senhora. Pegue uma bebida e traga até o balcão que eu registro para você imediatamente. Filha da Karen. Mãe, estou com sede. Calma querida, vou te dar algo agora. Elas voltaram com uma Pepsi e uma água. A Karen colocou as bebidas no balcão e disse. Como sempre, espero que essas bebidas sejam grátis. Desculpe-me, senhora, mas por que seriam? Não estou ciente dos descontos do meu pai. Sou casada com o dono desta loja. O que claramente era mentira pois meu pai é casado. Senhora, isso não é verdade. Você não é casada com o dono desta loja. Claro que sou. Como você saberia ser um insolente? Senhora, sou filho do dono desta loja e tenho uma mãe, que definitivamente não é você. A expressão da Karen se transforma em choque e ela tenta pegar as bebidas e sair sem pagar. Felizmente temos um segurança na porta que a impediu. Ele chamou a polícia e ela foi detida. E a filha foi entregue ao pai em segurança. Próximo relato. Karen exige saber sobre o que falo na terapia. E ela não gosta nada da resposta. Bem, anteontem foi um dos dias em que decidi ligar para minha mãe para verificar se estava bem. Durante a conversa mencionei casualmente que tinha uma consulta com meu terapeuta. Ela ficou em silêncio por um momento e depois começou a me questionar sobre o terapeuta. Tentando parecer que não se importava. Depois de não obter nenhuma resposta satisfatória ela anunciou que viria me visitar no dia seguinte, ontem. Isso foi completamente inesperado e indesejado. Moramos em cidades diferentes. É uma monga viagem e eu simplesmente não gosto da companhia dela. Fazia mais de dois anos que ela não vinha me visitar, então isso foi bastante inusitado. Expliquei que não poderia encontrá-la, que não queria e que estava trabalhando. Então realmente não poderia. Ela simplesmente me ignorou e disse que eu poderia arranjar tempo para ver minha mãe e que viria de qualquer forma. Perguntei-lhe qual era o propósito da visita. Uma pergunta válida já que não costumamos fazer visitas sociais. E ela respondeu. Eu preciso de um motivo para visitar o filho? Eu respondi. Sim, tenho coisas melhores para fazer. Se não é importante, qual o propósito? Ela continuou me ignorando e disse que chegaria no horário combinado. Então infelizmente receberia a visita de Karen. Moro onde estou agora há cerca de três anos. E nas poucas vezes que ela veio à minha cidade sempre tenta entrar na minha casa, onde não é bem-vinda. Sempre inventa desculpas como. Quero te dar algo para sua casa, vamos ver o que você precisa. Ou falava. Como é a vista da sua casa? Posso ver? E às vezes. Posso usar seu banheiro rapidamente? Naturalmente nunca a deixo entrar. Não tenho nada a esconder dela e realmente não me importo com o que ela pensa sobre qualquer aspecto da minha vida. Mas cresci sem nenhuma privacidade. Ela e meu pai vasculhavam constantemente minhas coisas quando eu era mais jovem. Mochilas, bolsos, celular, quarto e etc. Então quando ela tenta fazer algo que não tenho direito sinto uma enorme satisfação em impedi-la. E sempre faço questão de educadamente lembrá-la que ela está sendo tratada assim por causa de como me tratou durante tanto tempo. E é apenas um gosto do próprio remédio. A expressão no rosto dela é impagável quando faço isso. Chegou a hora e ela me avisou que estava do lado de fora. Então fui encontrá-la. E surpresa, ela tinha um plano para tentar entrar. Desta vez trouxe consigo várias coisas usadas que não queria mais. E eu também não. Dois grandes sacos e uma caixa dizendo que trouxe coisas úteis para minha casa. Então se eu poderia segurar a porta enquanto ela trazia. Não se preocupe com isso. Fique de olho no carro, eu carrego isso. Não, não, é pesado. Eu carrego e ajudo você a descarregar tudo. Se é pesado, mais um motivo para eu carregar. Aliás, o que é tudo isso? Não seja bobo, eu preciso do exercício. São umas coisas velhas da minha casa que não quero mais, serão muito úteis para você. Já tenho tudo o que preciso, obrigado. Trouxe tudo isso de tão longe, por que está recusando os presentes? Como eu disse, não preciso de nada e não quero as coisas que você está basicamente descartando. Vamos parar de perder tempo e falar sobre o que quer que você queira discutir. Sim, então abra a porta, vamos colocar essas coisas lá dentro e entrar. Você sabe que não vai entrar, então as coloque de volta no carro ou eu as levo para dentro e podemos sair. Nesse ponto ela percebeu que este plano também não ia funcionar, então simplesmente deixou as coisas no chão e voltou para o carro. Peguei as coisas. Entrei no carro dela com um grande sorriso e disse. Viu? Não foi tão difícil, foi? A expressão no rosto dela me satisfez profundamente. Chegamos ao café, nos sentamos e pedimos algumas coisas. Eu fui direto ao ponto, porque realmente tenho trabalho para fazer e bem. Passar tempo com essa mulher é quase a última coisa que eu escolheria fazer com meus dias. Então, o que era tão importante que você teve que vir até aqui? Quando falamos outro dia, você disse que estava vendo um terapeuta. Sim, e daí? Por que você precisa ver um terapeuta? Isso é da sua conta. Sou sua mãe, tenho o direito de saber tudo sobre você. Na verdade não, não tem. Apenas me diga por que está vendo um terapeuta. Por que acho que é algo saudável para mim? Mas sobre o que vocês conversam lá? Realmente não tenho que te dizer nada. Sou sua mãe, tenho o direito de saber o que está acontecendo com meu filho. Não pude evitar de rir um pouco desse comentário. Você nunca se importou com o que estava errado comigo, e geralmente o problema sou eu por causa de você. Como pode dizer isso? Apenas me diga sobre o que você conversa na terapia. Vou te contar um pouco, mas você não vai gostar, de jeito nenhum. A única razão pela qual estava disposto a contar algo era porque sabia o efeito que teria sobre ela. Sou adulta, posso lidar com isso. Está bem, conversamos muito sobre minha infância. O que tem ela? Uma coisa é que não tenho uma única memória feliz da minha juventude envolvendo você ou o pai. As únicas memórias felizes da minha juventude envolvem meu cachorro, meus amigos e jogar futebol. Só isso. Não acredito que você está mentindo para as pessoas sobre isso. Mentindo? Está brincando, né? Você tornou minha vida miserável. Por que acha que saí de casa tão jovem e parei de falar com você por tanto tempo? Hormônios. Meu Deus, se estou mentindo, por favor, me fale sobre essas memórias felizes da minha infância que estou esquecendo? Então, você não se lembra de andar saltitante pela rua comigo de mãos dadas? Neste momento eu estava genuinamente interessado no que ela diria, mas essa lembrança me fez rir alto. Não, definitivamente não me lembro de andar saltitante pela rua contigo. Pensando bem, mal me lembro de um momento em que caminhamos juntos pela rua. Quando foi isso? Eu deveria ter uns 5 anos? Você tinha 4. Sério? Viu? Eu te disse que você tem boas memórias comigo. Ok, primeiro, se eu não me lembro de algo, então não é uma memória, não é? E também, isso não pode ter sido uma coisa regular. Oh, fizemos isso uma ou duas vezes, mas é uma lembrança linda. Uma ou duas vezes. Você entende que uma pequena coisa quando eu tinha 4 anos não anula os anos de sofrimento que você me causou, entende? Ela ficou em silêncio. Por que não anula? De jeito nenhum. E o fato de a memória feliz da minha infância que você consegue se lembrar ter acontecido uma ou duas vezes quando eu tinha 4 anos só prova o meu ponto? Você está sendo dramático. Você é delirante, mas eu não guardo ressentimentos, por isso ainda conversamos. Não adianta falar dessas coisas contigo pois você nega, joga a culpa em mim, diz que não foi tão ruim e etc. É por isso que achei inútil você vir hoje. Então, se era só isso que queria conversar, vou indo pois tenho coisas a fazer. Ok, tudo bem, mas pare de mentir na terapia sobre mim. Continuarei sendo completamente sincero sobre você com meu terapeuta e meus amigos, se não queria ser falada de maneira negativa deveria ter tentado ser uma pessoa decente, agora é tarde demais. Ela fica apenas me olhando. Eu falo com um grande sorriso. Bem, foi agradável, obrigado por vir, dirija com cuidado na volta. Paguei a conta e saí do café. Desculpa por ter me alongado. Aparentemente escrever sobre minha doadora de DNA para vocês é terapêutico. Edição. Só para responder a uma questão que continua surgindo. Sei que cortar o contato com ela parece o mais razoável e o melhor a fazer, e foi algo que fiz por muitos anos. Fui eu quem decidiu retomar o contato, e sei que pode parecer ridículo ou insensato, mas está totalmente sob os meus termos. É impossível para ela afetar negativamente a minha vida agora. Tenho zero tolerância para qualquer bobagem dela e vou confrontá-la imediatamente. Mal a vejo, sem feriados, aniversários e etc. Mas não teria problema algum em cortá-la completamente da minha vida novamente se decidisse que era o melhor. Por enquanto estou bem com a relação do jeito que está. Fim dos relatos. Se gostou das histórias deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.